E oi, fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um Seagull Mestre aqui, mano, com o Euclaí puxando a galera de R66, pesadão. Eu tô aqui, mano, com o meu Dartsuzinho aqui, eu fiz ele meio pra pista, meio pra... pra pista, meio pra off-road, tá ligado? O Kaymen fez ele aqui totalmente pra pista, o outro aqui também fez ele totalmente pra pista, scan, né? O Nicolas Cagezinho também fez ele meio pra pista, meio extremo, o Vitor Game também fez meio pra pista, meio pra não sei aonde, Microsoft aqui, o Euclaí, o Fred Manicur também fez mais ou menos pra cada... pra um dos dois, né? Ninguém sabe pra onde que o Euclaí vai. Se você não assistiu o primeiro episódio, coloca aqui, tá no izinho ali o primeiro episódio de Seagull Mestre 2022, e foi o Euclaí aí devagarzinho que ganhou. Então, assim, vamo que vamo, bora ver, deixa o like, se inscreve no canal, é pra começar o Cláudio. Vamo começar? Tá? Todo mundo traz uma traseira, né? É. Mas no meio do mato é traseira. Já jogou no meio do mato, já, olha. Não vai fazer isso, ele vai fazer isso. Não. Nossa, eu passei! Ai, capotei, velho. Não, vou esperar. Não, vou esperar. Nossa. Eu acho que o meu carro... Foi o meu fundo que capotou? Nossa, eu não capotei. Você tá de sacanagem. Ô, velho, capotar nesse jogo, vocês sabem que é fatal. Eu sei lá. Você... Eu caí de carro aqui, ó. Nossa, meu carro já perdeu toda a potência. Nossa, eu também. Claro. O senhor tá me ouvindo ainda. Mano do céu. Ih, o áudio tá fazendo porra. Olha o Cláudio, pra onde é que tá indo, velho. Como é, Cláudio? Eu vou fazer um negócio, entendeu? Eu vou tentar, vou tentar cadenciar aqui. Nossa, mano, eu acabei com o meu carro, velho. Na primeira, no primeiro rolê, mano. Eu também. O seu também, Cláudio? Ô, o Scano. Eu também, ele cai de cara, gente. Ele tá tudo regaçando. Mano, eu dei e foi um capote, filho. E aí, eu tô fazendo o que? Nossa, onde que ele tá aí? Ah, eu tô meia, eu tô batendo. Vai, eu tô batendo aqui, ó. Tá branca, né? O negócio aqui tá... É, tá aleatório. O rolêzão aleatório do Cláudio, meu psíquico. Você tá doido? Quem que tá na frente? Fred Municure? Fred Municure. Fred Municure. Tô em terceiro. Foi terceiro. Tô dentro do meu, hein, velho. Tem alguém bater na água, eu bati uma, eu bati também. Tô junto, tô junto. Pô, aí o Cláudio bate mais do que tudo, velho. Eu bati uma vez só, mano. É, o quê? Eu bati uma vez só, velho. Mas que só eu tô fazendo. Você já era. Tá com o outro lado do que eu bato. Nossa, mas eu tô ruim. Você tá ruim, Cláudio. Você tá ruim. Você tá pior que nós, velho. Você tá pior que nós. Eu tô quase passando no seco. Aí, agora ele veio pra pista. Olha que fera. Olha, velho. Jogando, deu um olé. Deu um olé em nós. Pô, ó. Quem tá primeiro é o Nigan. Guarda a água. Ih, eu bati. Eu bati, cai, tá perfeito. Ih, o Cláudio bateu. Ah, o Nicolas, mano. Foi a madeira, foi a madeira. Tão aceleradaço agora. A madeira é difícil, mano. Agora, como é que eu vou acelerar aqui? Eu não sei. Meu carro tá indo devagarzinho sempre. Ele bate com o outro carro. Tá ruim, né? Ele bate. Ele bate, mano. Ele bate. E eu bate junto também. Aí, copia o sigo mestre mesmo que sabe. É pra enganar. Ah, levanta. É pra enganar. Deixa eu dar uma freada aqui. Eita. Espera. Agora, retinho aqui, ó. Nossa senhora. Hã? Força. Ai, eu também bati. Ai, eu não acredito, velho. Nossa. Acabaram com o meu carro aqui, velho. Ai, meu canto de descarga ficou, mano. Meu canto de descarga, meu aerofólio. Eu acho que alguém não vai ganhar mais, velho. Ah, mano. Vai pegar é gostoso, mano. O caramba, velho. Rolesão aleatória. Tô tentando jogar uma embreagem aqui pra ver. Cuidado com a burro. Cuidado com a burro. Tá andando devagarzinho, mas tá. E caindo foi essa ali. Eu me empolguei na reta, velho. E logo vi aquele batente ali em cima, esse buférear. Nossa, eu passei, foi bonito. Do muro, bate foi bonito. Ó. Nossa, eu sou o último. Eu sou o último. Ah, não. O último é o Caim. Meu Deus, que isso, por aí. Aqui, ó. Rolescinho, ó. Rolescinho 4. Aí, ó. Já tô quase em primeiro, já. Opa, ó, ó. Ó, mas na aceleração vocês passam aí. Ó. O outro bate. Ah, não. Ah, não. Tá me tirando, tá me tirando. Tem que pegar a prazer. Aí, rodei. Rodei. Valeu. Agora, bora dar uma aceleradinha aqui pra acelerar. A acelerada básica do NIC, do país. É, é, é. Ah, a gente ganha na velocidade. Ó, ó. Deixa um bote rodado. Ó. Pera aí, rapaz. Ó. Ah, mano. Ele deixou o bote rodado. De sacanagem, velho. Esse teto. É uma maldade. Ó, final. Eu sou eu, hein. Ó, ó. Ai, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Deixa alguém pegar pra você ver. É errado. Ó. É. Eu vou botar mais bote. Não, não, não. Eu vou botar mais bote. Uou. Calma, calma. Calma, calma. Eu tive que trocar a câmera aqui pra eu ficar vendo ele melhor, mano. Deixa eu dar uma queda. Quase. Quase, cara. Quase, acabou. Olha. Olha, olha, velho. Nem ele sabe quando é que ele tá indo, velho. Serão. Hã? Ele tá abandonando, velho. Ele mata eles outros. Sei lá. Eu tô indo. Eu tô indo. Mas a ideia é isso. É catopar, né? É catopar. Eu tô indo. Não sei onde eu tô indo. Eu tô indo. Ele ameaçou e não foi. Olha o Vitor Game aí querendo ganhar essa, ó. O Vitor Game até agora. Ele tá aqui, filho. Segundão. Tá em segundo aqui. Que pesado. Opa. Estádio. Eu ouvi estádio. Nossa, é um estádio. Rapaz, eu acho que eu tô surdo, velho. Tá. Meu Deus, mano. Ele vai entrar, ele vai entrar. Ele tá se matando. Nossa, me empurrou, Fred. Sujão. Eu, velho. Olha, todo mundo se empurrando, velho. Bora fazer aquele Copa Nazca. Bora, Copa Nazca. Copa Nazca. Copa Nazca eu sei, hein. Copa Nazca eu sei, hein. Dá uma voltinha aqui, vai. Eu só não sei se meu carro dá conta. Meu carro tá dando conta, não. Volta nada, volta nada. Eu volto nada. Eu consegui, eu consegui. Tô na frente, tô ganhando. Eu vou deixar o Maicon ganhar. Bora. Vou matar o Maicon, cadê o Maicon? Pode acelerar, Euclaí. Pode acelerar, Euclaí. Pode acelerar. Pode acelerar? Vai embora. Acelere e para no lugar, espera nós. Ó, bora. Então, vamos acelerar aqui. Tem que tomar distância, meu. O quê? Tem que tomar distância. Vai embora. Como é que você tá falando do Cuba mais, não? Tá, gostando desse. Ó, o carro do outro é mais forte que eu, né? É do mesmo, espera. Ah, se fosse eu encostei, tinha ganhado, ó. Eu me empatei ali do nosso... Fui eu que encostei. Foi que encostou. Foi que encostei. Espera aí, o Maicon tá aqui na frente. Tô. Ah, tá lá na frente. Achei que ele tava com o carro todo cagado. Estou, ué. Mas tá 200. Eu tô pegando o seu jeito. Ai, me matei. Bora, pai. Cadê a Klaí? É lá na frente. O Klaí é por trás de mim. Não siga não, pai. Eu tô aí? Eu tô dando a volta aqui. Eu tô só girando aqui, igual um quadro. Nossa, por favor. Ah, que é isso, moleque? Foi mal. E aí, Klaí? E aí, Klaí? Vai parar não, Klaí? Ah, boa. Bati, bati. Ah, não, não. Eu bati. Eu bati. Eu bati. Eu dei a volta e bati. Ah, não. Sério, eu dei a volta e bati. Eu dei a volta e bati. Você viu, Scan? Scan, você tava aqui. Foi ou não foi? Eu não vi nada. Viu sim. Viu sim. Viu sim. Foi ou não foi, rapaziada? Deixa aí nos comentários qual que é o próximo Sigo Mestre. Meu ou do Scan? Deixa aí. Ai, velho. Vou ficando nessa. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Fui.